Eu não uso fortnite, eu não já te falei, então, porque aí a pessoa assiste algum vídeo meu, aí deve pensar né, é, usuário de fortnite, porque já vi comentário, tipo assim né, mais ou menos assim, aí a pessoa, às vezes se acha no direito de comentar, usuário de fortnite detectado, não tem nada detectado não, eu não uso nem fortnite e nem fraconite, nada disso, eu vou te falar um trem viu, um trem quer dizer uma coisa, eu vou te falar um treco, pronto, é, eu não uso fortnite nem fraconite, eu vou fazer capina, nem musculação eu faço, fazer buraco na perra, quebrar pedra, esses trem todos, mexer com plantação, fazer as plantas lá na horta né, agora, esses trem aí ó, tô fora, fortnite, nananina não, tá muito enganado com eu viu.